Salve, gordinhas e gordinhas da família Sela, tudo bom com vocês? Lembrando que são vídeos quase todos os dias, às 7 horas, horário de Brasília, ou todos os dias, né? Depende aí da situação, se tem algo interessante, né? Beleza! Deixa seu like, se você é novo também, se inscreva no botãozinho vermelho que tá aí embaixo e ative o sininho pra você receber a notificação quando sair vídeo novo, né? Redes sociais estão aparecendo aí! Os links estão na descrição, nós estamos feitos os lives frequentemente ou às vezes, aonde? Meu Facebook! E também, o link do Patreon tá aí na descrição se você quiser ajudar o canal e virar patrão do canal, demorou? Gente, vocês lembram do... do videozinho que a gente fez sobre o governo, lá dos registrados no governo? Primeira coisa, primeira questão que eu tiver uma dúvida. Perguntaram se eu tivesse, e se a AB tivesse também, né? A driver license, né? Carteira de motorista, se não precisava fazer esse documento. E sim, não precisaria, né? Exato. Mas e agora, se só eu tivesse carteira de motorista e você não? Eu teria que fazer esse documento. E eu também? Não. Não? Não precisaria? Não. Só bastava eu ter meu driver license e você... esse documento que bastaria? Exato. E ao contrário, eu também. Se eu tivesse o driver's license e você não, você teria que fazer esse documento e eu não. Então é isso. Fica explicado aí pra vocês. Sobre o cartãozinho ainda, galera, vocês lembram que no vídeo a gente também te falou que demoraria dentro de 20 dias? Uhum. Demorou quantos, mais ou menos? Uma semana. Sim. E olha aí o cartãozinho, gente. Tá aí. Tá vendo? Olha só. Já é aquele que não é mais papel, né? Gostou da foto? Tá bonita a foto, gordinho? Tá com cara de sono, cara de fome, né? Porque aquele dia tava bem difícil a situação, né? Essa foto tá um horror. Um horror. Outra coisa que vocês vêm perguntando, né? Desde o vídeo que a gente fez da Avila, que a gente agradece todo o apoio que vocês têm dado, de coração mesmo, é perguntando como é que ela tá e como é que tá tudo indo e tal. Já faz quantos dias que você não vomita? Mais ou menos cinco dias. E nem faz farra, nem nada disso, né? Eu fiz um pouquinho de farra e eu depois imediatamente queria vomitar, mas ele não me deixou vomitar. Não, eu sou muito mais forte que essa doença. E... Bem, não deixo não, gente. Enquanto eu estiver aqui, não deixo mesmo. E eu tô lutando. Eu sei que depois de toda a refeição, todo o lanche, depois de comer qualquer coisa, eu imediatamente me sinto nojenta. Eu tenho vontade de vomitar. Ontem eu comi duas bolachas depois do almoço, assim, desse tamanho. De hora que vocês viram aí. Eu comi duas bolachas e imediatamente eu senti que eu tinha engordado dez quilos. Eu sei que não é verdade, mas eu senti isso. E isso me deixa muito mal quando eu sinto assim. Mas o que me deixa feliz é que ela tá lutando bastante, galera. Gente, eu esqueci de falar uma coisinha. Quando eu fui naquele local pra fazer o documento, eu tive que preencher uma aplicação. E na aplicação eu disse que eu queria me registrar pra poder voltar no futuro. Então eles me mandaram junto com o meu documento, com o meu cartão, eles me mandaram esse papel que eu não posso mostrar porque tem informações pessoais. Eu vou ter que preencher e mandar para um certo endereço. E assim eu vou me registrar como governo pra poder voltar no futuro. Ah, o gordinho vai esquentar o nosso almoço. Mas eu quero falar uma coisa. É muito bom quando você acorda no dia com uma espinha desse tamanho aqui, ó. Não, é desse lado. Olha ali. Você acordar com uma espinha desse tamanho, gente, não é legal, não. É desanimador. Bora comer. E aí E aí, Lene? E aí? Cheguei, mano. E olha, sabe por que eu vim aqui cortar o cabelo? Isso aqui, olha a situação. Olha aí, gente. Olha aí. Eu não posso nem pôr touca, porque o negócio vai espir... Tupar de cima. Segure aí pra mim? É nóis. Olha só. Olha a minha sabida, né? Vou lavar minhas nêstrias agora ali com a Lene. E depois cortar o cabelo, gente. Ele lavava tudo. Ele lavava tudo, amor. Cabelinho lavado. Agora pintar de rosa? Rosa ou roxo? De rosa, né? Vamos lá. Eu já tava falando com a Lene aqui, gente. Se a gente bater aí 100 mil um dia, eu vou pintar de rosa. E a gordinha vai pular de paraquedas. Pois é, gente. Agora bora cortar, né? E depois tem o sofrimento que eu vou dar uma parada na sobrancelha e já viu como é que é, né? Tá bom? Tá. Está bom? Está bom. Eu gostei. Ficou bom, galera? Diga pra nós aí. Ficou estilo Gianni Kini? Tom Cruise? Agora eu vou pra parte do sofrimento. Cuidado, mãe. Faz com carinho, por favor. Pode deixar. Muito carinho. Ah, então não vai doer nada? Nadinha. Nadinha. Bebe, relaxa os músculos. É, tranquilidade. Não é nada, parece ser chocolate. Eu não sei porque ele acha que doi tanto. Homem. Eu não sou fraco assim, né, lady? Não é tão fraco. Eu não preciso comprar isso. Assim eu faço pra você. Entendo? Eu não preciso. Você não vai fazer em mim, mas nem a palma. Eu tô vendo o som. Ô, tô vendo. Nossa. Como tá vendo, gente? Aliviou assim a dor, assim, ó. Incrível. E aí, gente? Ficou bom? Caraca, tá tudo vermelho. Olha isso. Mas tá lindo. Obrigada, mãe. Ficou muito gato, amor. Bom, agora é só a vez de raspar o cabelo, né? Será que a Gabi vai cortar o cabelo? Será que eu tenho cabelo? Tá fazendo sentada aí? Oh, coitada. Meu pelo. Mas você não tem. Tenho sim. Fala pras pessoas, você vai parar a careca. É fácil, fica tranquila, viu, Lena? É só raspar zero. Tá tudo certo, né? Não. Por que que... Não precisa raspar mais que isso. Já tá brilhando. Eu não consigo nem enxergar você de tanto brilho na sua careca. Vai. Nossa, tá brilhando aqui. Meus olhos tão... Baby, para. Nossa, gente. Não dá pra ver ela mais. Vai cortar a coxinha. Nossa, mano. Baby. Oi. Passa depois um... Sabe aquele negócio pra ficar bem luminoso só, careca? Uhum. Fica interessante também. É, eu vou cortar a coxinha, né? Porque faz horas que eu não faço isso. Vocês ouviram? Tá na hora de mudar. Bem curto. Aparou? Aparou a careca aí? Aparou a careca, gordinha? É, gente. Agora tá com realmente careca, tá vendo? Não tem mais bomba, ela já não quer mais ser a menina que gosta de bombas, né? Vai ser errada. Tá de voo aí? De voo. Eu tô extremamente, muito, muito, super mega feliz com o meu cabelo. Você não tem cabelo. As pessoas saberem onde que é, ó. Galera, esse é o local que a gente corta. Lenny's Beauty Salon. Aonde fica? 664 Atlanta Drive, em Hermitage. Isso aí, galera. Bem-vindos. Vem aqui e fala que vem do Casal América. Se você quiser vir, né? Eu recomendo. Eu posso falar como moleque, as mulheres que estão assistindo, que ela faz um... Ela sabe cortar cabelo de um jeito maravilhoso. Eu adorei meu corte, realmente. Como é que é cortar cabelo aqui? Sure. Gosto. Sure. Tchau. Bye. Thank you. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, bye. E aí, tá mais leve? É muito mais leve. Isso que a gente vai falar agora não é, tipo, nem raiva, nem nada. É mais uma explicação pra vocês entenderem como a ave se sente. Quando vocês perguntam qual que é a cor do cabelo, qual que é o tamanho, se é curto, se é longo, porque ela usa o véu e blá blá blá, enfim, explica. Eu posso dar uma explicação muito simples. Eu acho que as mulheres que estão assistindo vão entender isso perfeitamente. E até alguns homens também. Se você é mulher e alguém chega pra você e pergunta o que você tem embaixo da sua blusa, como que é seu peito, qual o tamanho, qual a forma, qual a cor. Você não vai gostar, você não vai querer responder. Você vai falar, isso é pessoal, eu não quero falar isso pra você. Sabe, é uma coisa muito pessoal e privada que você quer guardar pra você. E pra mim é a mesma coisa com o meu cabelo. É uma coisa pessoal, uma coisa privada, algo que eu só compartilho com certas pessoas. Entendeu? É a mesma coisa que você chega pra mulher e fala Oi, você tá de calcinha rosa, preta ou vermelha? Tipo, é invasivo. Eu entendo que vocês não saibam disso. Alguns até sabem, talvez. Mas é um pouco invasivo pra ave. Sabe, eu também me sentiria meio invasivo se perguntasse a cor da minha cueca. Eu não gostaria de falar. Tipo, tem coisas que as pessoas não curtem falar, né bebê? Exato. Tem sim outros pontos. Um dia talvez a gente faça um vídeo pra explicar melhor. Porque é uma coisa que a gente tá pensando em fazer em breve. Um pouco polêmico, talvez não. Fica aí o... né? Só a peteleco de talvez seja polêmico. Mas... A gente vai aparecer no Tertanus? Não, bebê. Eu nem quero aparecer lá, de verdade. Eu não quero mesmo. Basicamente é isso, galera. Eu vejo muitas pessoas perguntando. Quando eu falo pra lá, poxa, gente. Por quê? A Abby é isso. É importante mais o cabelo dela? A cor? Como é? Ou quem ela é? Sacou? Né? Mais ou menos isso? Sim. Eu sou eu e o Feminei sou a mesma pessoa como o Samu ou o Vell. Lembrando, nada contra quem não usa o Vell. Nada contra quem usa o estilo de roupa. A Abby respeita o irrespeito. Mas ela gosta de ser assim. E gosta de viver assim. Tá bom? Não se esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo. Links nas redes sociais estão aí aparecendo pra vocês. Tá tudo na descrição. Lives, dizem quando ou frequentemente aonde? No Facebook. E se você quer ser patrão, quer ajudar o canal, também tem o linkzinho aí na descrição do Patreon. Tá bom? Lembrando, vídeos quase todos os dias ou todos os dias quando tem algo interessante. Às 7 horas, horário de Brasil. É isso aí. E, gordinha, diga para nossos amigos o que eles têm que colocar nos comentários com a hashtag. Qual que é a hashtag? Não faço a mínima ideia. Isso vai pra vídeo. É um sacrifício arranjar uma hashtag, gente. Hashtag seja feliz. Aê, conseguimos uma hashtag. Êêêê. Depois de 10 minutos pensando. Uhul. Então vai lá, deixa aí nos comentários, galera. Até a próxima. Ou até amanhã. Ou até algum dia. Tamo junto. Mistrado. E tchau. Tchau.